No Festival de Música Rock in Rio em Lisboa há testes de tabaco e álcool, há preservativos, bolseiras, chupa-chupas e, sobretudo, conversas, tudo responsabilidade da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valdotejo. A iniciativa da Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências visa, sobretudo, minimizar e alertar para comportamentos de risco, sejam ligados a bebidas alcoólicas, seja a tabaco, a drogas ou sexo sem proteção. 57 pessoas espalhadas pelo recinto, sobretudo jovens universitários, falam, dão conselhos e, este ano, também pela primeira vez, distribuem bolseiras que certificam que quem as usa tem mais de 18 anos e dão acesso ao consumo de álcool. Nós temos como objetivo também institucional criar progressivamente uma cultura em que isto se inscreva na matriz de relação das pessoas com estes festivais. Sabem que vêm e que têm que ter a pulseira, até para lhes facilitar a vida, para não andar sempre a mostrar o cartão. Em alguns países do estrangeiro já é comum as pessoas terem esta cultura instituída e, portanto, para eles é óbvio que têm que ter uma pulseira para poderem consumir álcool. E, portanto, nós estamos a tentar, estamos a começar agora aqui no Rock in Rio, a ideia é facilitar a vida às pessoas que estão nos bares, porque, na dúvida, terão que pedir a identificação da pessoa e, portanto, isso depois torna-se pouco prático na relação e estabelece até alguma tensão nos bares, que não é o que se pretende. Isto é uma festa e pretende-se que as pessoas estejam descontraídas. Mas há muito mais, além das fitas azuis e invioláveis. Quem quiser pode também medir a quantidade de álcool no sangue ou a quantidade de monóxido de carbono nos pulmões. Temos medidores de grau de alcoóimia e temos uma coisa que, tecnicamente, se chama coxímetros, que servem para medir o nível de monóxido de carbono dentro dos pulmões e que, de alguma forma, são um ponto de partida para a relação com os fumadores. Ainda não conhecia. Por acaso, fomos à bocado abordadas por uma senhora que nos disse que faziam este teste aqui e viemos a experimentar por curiosidade, simplesmente. Foi bom, estou dentro dos limites, sim, estou dentro dos limites de fumadora passiva. Há ainda oferta de preservativos ou até de chupa-chupas estes para repor níveis de glicémia, já que muitas vezes os jovens optam por não comer e consomem excesso de bebidas alcoólicas. Mais de 300 pessoas, em cada noite, fazem testes na hora da saída, principalmente de alcoomia e alguns já não vão conduzir.